Esse é um Peugeot 207, modelo XR, com motor 1.4, então bora avaliar esse carro. Começando pela frente do carro, uma frente muito bonita, tem farol grande, dizem que eu gosto, e parece que o carro tá sorrindo, é uma frente muito bonita até hoje, então o que importa é a motorização do carro. Essa é a motorização do Peugeot 217, é um motor 1.4 que gera 78 cv, infelizmente temos partida, ali no tanquinho de partida, porque o carro é flex, ele é um carro muito bom, um carro com manutenção barata, que é super tranquilo de manter. Lembre-se que a versão 1.4 tem alguns problemas crônicos de fábrica, tipo o cabeçote, com o cabeçote original dá muito problema, que o cabeçote paralelo não dá problema. Então, se você for comprar um Peugeot 206 ou 207, a maioria dele vai estar com o cabeçote paralelo. Então, é um carro sim, muito top, é um carro muito legal, é um carro muito compacto, que todo brasileiro gosta. Nós não temos manta acústica e nem braços pantográficos, então partiu para a traseira. Essa daqui é a traseira do Peugeot 207. Se você tiver um Peugeot 206, aqui não vai mudar muita coisa, né? O farol, ele é outro modelo, farol mais bonito, mais evoluído, mas a traseira continua a mesma coisa, né? Temos aqui o farol embaixo, né? Então, vamos ver a lateral do carro. A lateral do carro, né? Ela é basicamente igual ao Peugeot 206, só muda algumas características, né? Aqui temos rodas de ferro, né? Com calotinha, né? Que vamos deixar passar, porque essa daqui é a versão de entrada, do Peugeot 207, né? É uma versão mais barata que então. Então, partiu para o dentro. É claro que a gente não vai deixar de passar, falar sobre o porta-mala. O porta-mala com a capacidade de 300 litros, né? Temos braços pantográficos na tampa do porta-mala, com tampão e com iluminação todo forradinho, né? Nada de lata aparecendo. Dono de Up TSI. Aqui na frente, dentro do carro, né? Os bancos são simples, né? Tem regulado de altura, tem para você ir para frente ou para trás, né? O volante, né? Tem regulado de altura, somente, né? O volante não é costurado em couro, né? Não é forrado em couro. Pelo menos, temos a bag duplo, né? Que é muito bacana. Atrás do Peugeot 207, né? Temos bancos bem confortáveis, né? Temos cintos de quem vai nas pontas, né? Temos encorpo de cabeça para quem vai nas pontas. Ninguém vai no meio, né? Porque o passageiro do meio nem é gente. Aqui temos o contagiro, nível de combustível, né? Temperatura do motor. Temos aqui quilometragem parcial, quilometragem total. O carro está com 85 mil rodados. E aqui temos alguma luz de advertência. Aqui do lado, temos o velocímetro, uma caneta ZEN de 10, né? Não sei se pega tudo isso. Mas é um painel básico, né? Que mostra somente o necessário. Aqui temos radinho, no que não é da época. Aqui temos o ar-condicionado normal, no digital. Um porta-traco e alavanca de câmbio manual de 5 velocidades. E também existe a versão AL4, né? A versão automática, né? A versão automática das Arábias, né? Mas a manual é muito tranquila, né? Não é mais fácil de manter, né? É um câmbio muito gostoso, né? Com uns engates bons, até que ok para a categoria do carro. Esse foi a avaliação do Peugeot 207. Lembrando que a versão de entrada, né? Então, é um carro muito bom para você se usar no dia a dia. Também na estrada, né? É um carro que vale muito a pena. Tem um ótimo custo-benefício. É econômico, anda bem, né? É um carro que não dá problema facilmente, né? Nenhuma coisa que o pessoal não gosta muito da Peugeot, né? É um carro muito da hora, né? É um carro que tem um histórico, apesar de não ter um histórico muito legal, né? Mas é um carro que vale muito a pena, né? Se você comprar, não vai ter descabeça, né? Se você for pegar a versão automática, procura fazer a manutenção correta e trocar o óleo do câmbio, né? Porque o câmbio pode dar problema sim se você não cuida, né? Então, tem vídeo aqui no canal. Até a próxima. Valeu!